Vai Brunanzinho, não passa aquele jeito Empilhando o bloco na bolsa da Fendi Andando com o milhão, confundiram o meu link com detergente De bloco tem mais de sete, minha peça é o PLD, fãs de internet Minha carteira recheada me lembrou até um crepe Ah, 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 ah Eu vi você pra acelerado, me sentindo longe Ape no meu pulso, mas nem sei que horas são aqui Nega, eu te pego hoje na me dá um rolação Eu gasto o cash, que essa bitch pede, eu tenho na mão Com a presença violenta, porque eu sou o chefão Estouro o coco do vacilão, esse nego ator eu deixei no chão Vive e joguei na belt, bota o berro pra cantar Oi, 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 violenta esse jaguar Eles não entendem a onda, nego Estude fazendo bomba, nego Bate de frente e tomba, nego Vou pra outra dimensão com esse link Nego, seu arrasto o placo do meu bolso Essa porra faz fluir Yeah, cheio de folha, parece uma zona, nego Custo fogo e fico na onda, nem encontrei tua bitch na zona, nego Preciso de um bolso mais fundo no meu jeans Que é pra caber todo meu poder aquisitivo Yeah, fuma essa eva com o mano dentro do jipe Onde eu tava pé, agora na Lamborghini eu dou Dou, dou dash 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 Sabe que tô portando uma loja logo Deixando ele em desespero Deixando girar meu dinaconto Vacila comigo, nego, eu sento bem Vamos me dar gangue no peito Baby, lhe viremos ser Ela quer ser a dona da minha grana Sabe, sou de gangue, não colo com os cana Tô animado e nem sou hip-se-girl Derrapando na cara Gabina, sou cara, sou frum Me pensa, sou fala, cabum Let's go Joguei records na minha row e foi depois do show Adela me pediu um burro Joguei dois G de paque na minha seda Acho que cabulho de grana caindo no pé Esse negu em vez de as emana Esse negotário é sem boné Dou cap Racking na minha bolsa, eu falo Eles pagam sal Eu aponto a minha fal, eles se dão mal Tá cara de mal Eu dou um pau nele, tipo o grau Vivendo, falei surreal Spotify encheu o meu Paypal Preciso de um bolso, mas um dou no meu jeans Quebra, cabe, todo o meu poder aquisitivo Fuma essa régua com o mano dentro do jeep Onde eu tava, play, agora na Lamborghini Dou o dash 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 Dou o dash